Olá pessoal, estou aqui para fazer um vídeo sobre a vacinação que ocorreu ontem no dia 10 do Silvio Santos, a Rebeca Bravanel, ela até postou aí nas redes sociais o cartão dele, vou deixar aqui em algum local para vocês verem, sobre o nome, então eu estou fazendo esse vídeo que eu achei até curioso, porque até hoje eu sempre achei que o nome do Silvio Santos era Silvio Santos e surgiu porque a atendente que foi atender escreveu o nome do Silvio errado, então é até estranho chamar ele aí de Cenor, eu jamais saberia que o nome do Silvio é Cenor, como está escrito aí no cartão, mas o nome, ela escreveu Senhor Abravanel e o nome dele é Cenor Abravanel, é bem curioso né, porque a gente sempre é, ah o Silvio Santos, o Silvio Santos, ah é o Silvio daqui, o Silvio dali, então assim, eu realmente, para mim é bem curioso, porque eu nunca soube disso, eu fiquei sabendo hoje, né, que o nome dele é Cenor Abravanel, é bem curioso mesmo e você vê, ele foi de pijama também, eu acho um hábito mesmo, né, dele estar sempre aparecendo aí de pijama, já tem uns bons anos aí que eu sigo o Silvio e ele sempre de pijama, e detalhe gente, ela até brinca, Rebeca, muito brincalhona, ela lhe dá brinca sobre o Silvio, esse senhor, esse galã, esse homem elegante com o pijama abutuado, errado, olhei para vocês verem, parece assim, ele faz de propósito né, pode ser o jeito brincalhão do Silvio também, de ir literalmente com o botão do pijama abutuado errado, ou será que ele errou? Deixa seus comentários aí, o que você acha, se o Silvio fez isso de propósito, de ir com o botão errado para a mídia? Não é, o Silvio não precisa de mídia, né, ele é a própria mídia, vamos dizer assim, assim, ou foi um erro mesmo, ou é um charme dele de colocar o botão errado, mas o bacana é que ficou até engraçado mesmo a imagem aí, então a Rebeca postou essa brincadeira aí com o pai, tomando a vacina contra o Covid, e eu vim fazer o vídeo porque para mim foi curioso, o nome Senor, para mim sempre foi Silvio Santos, é, fica até estranho, hoje assimilar, Senor Abravanel, o Silvio Santos Abravanel né, e aí a menina que escreveu, ela escreveu Senhor Abravanel, ela colocou um H a mais aí, trocou totalmente o nome do Silvio Santos, certo pessoal? Então o vídeo de hoje é só para falar aí da vacinação, do Covid que o Silvio Santos tomou aí, a primeira dose da vacina aos seus 90 anos, certo pessoal? Então beijo para vocês e até o próximo vídeo.